Música Mãe, na situação de salva, a mesma maneira Que a grande escola, me pediu a ponteira Que me pede ser rato, mas não me desigual Não me pediu a ponteira, que me pede ser rato Mas não me pediu a ponteira, não me pediu a ponteira Não me pediu a ponteira, que me pede ser rato Mas não me pediu a ponteira, não me pediu a ponteira